Estamos aqui no Parque Alvorada, onde a empresa que cuida das águas de Juara está fazendo o recapiamento das ruas, onde nós recebemos algumas reclamações dos moradores daqui e a empresa está fazendo o serviço que é a instalação da rede de esgoto no bairro. E a empresa prontamente já começou a fazer a manutenção do asfalto em todas as vias aqui onde eles estão fazendo o trabalho e assim sequencialmente vai sendo feito dentro do bairro também. Então a manutenção vai ser feita, o recapiamento, junto com o trabalho de instalação da nova rede de esgoto que está sendo feita toda aqui no Parque Alvorada. Esse é um compromisso que tem da empresa para estar levando o recolhimento também do esgoto aqui para essa região toda e agora, posteriormente a isso, vem o recapiamento sendo feito pela outra empresa para deixar o asfalto também com qualidade da mesma forma que foi feito.